Por outro, e quem traz os detalhes pra gente é a nossa especialista em Congresso Nacional, repórter Sônia Guerreiro, ela que vai estar acompanhada por Kaleu Dornaika. Kaleu, Kaleu Dornaika, ou Kaleu. Se eu tiver falado errado, pode me corrigir aqui, a gente não faz cerimônia não, viu? É Kaleu, Jesus. Kaleu, seja muito bem-vindo. Desculpa. Obrigado. Obrigado pela participação, ele que é membro da Abradep. Suane, já já eu falo com você, mas de antemão, boa noite pros dois, eu quero que o Kaleu comece respondendo o que é a Abradep. A Abradep é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, é a nossa academia que versa sobre os temas jurídicos das eleições, do poder político de uma forma geral, e especificamente hoje está acontecendo o grande Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral lá em Curitiba, grande parte dos membros estão lá presentes hoje, toda aquela discussão intelectual a respeito do tema, e é com certeza aí a academia que faz avançar o conhecimento jurídico a respeito do direito eleitoral. Suane Guerreiro, vamos dar uma contextualizada aqui, qual foi essa medida adotada pela mesa, conta pra gente, inclusive, o que motivou isso? Então, Jesus, muito obrigada aí também por convidar o professor Kaleu pra participar então desse debate com a gente, conversava com ele um pouquinho mais cedo também pra entender tudo isso, a gente sabe que essa semana a gente teve uma aprovação por ampla maioria de um projeto de resolução que ele muda ali as normas internas, o regimento da Câmara dos Deputados, e aí, por ampla maioria, 400 votos dos 513 deputados, ficou aprovada ali algumas mudanças pra quê? Pra permitir que parlamentares, deputados ou deputadas sejam suspensas do mandato por até seis meses, caso entrem em confronto desproporcional lá dentro da Câmara, pode ser em comissão, pode ser em plenário, pode ser no corredor, enfim, isso foi motivado porque na semana passada tiveram vários episódios que, infelizmente, a gente sabe, né, Jesus, a gente que acompanha nessas comissões dentro da Câmara, a gente sabe que tem alguns temas que são polêmicos, não só lá dentro do parlamento, como também pra sociedade como um todo, que acabam fazendo com que os ânimos fiquem exaltados, só que isso tem chegado a alguns extremos. Na semana passada, como a gente tá mostrando aí, teve ali uma agressão, até princípio de agressão física entre parlamentares, entre o deputado André Janones e o deputado Nicolas Ferreira, durante uma sessão ali do Conselho de Ética, que arquivou um processo contra o deputado André Janones, houve troca ali, né, de injúrias entre os parlamentares, e até essa questão, dado o princípio ali da agressão física, foi dentro de uma comissão, mas depois foi pros corredores, então, isso realmente tem se tornado cada vez mais frequente, dada a polarização no Brasil. Teve um outro caso também, na semana passada, que também uma sessão da Comissão de Direitos Humanos, a deputada Luísa Erundina teve ali, né, um, participou, né, de uma discussão com outro parlamentar, Paulo Bilinski, e depois disso ela acabou passando mal e foi internada na UTI, já está de alta, mas foi depois ali dessa discussão acalorada ali, né, dentro de uma comissão, e depois disso ela passou mal, acabou, né, indo pro hospital, ficou alguns dias ali na UTI, ficou alguns dias internada e saiu, então, depois de tudo isso, decidiu-se essa semana o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu, então, colocar esse projeto de resolução em votação, justamente pra permitir uma espécie de atalho, vamos dizer assim, né, em relação a esse regimento interno que já previa essa questão da suspensão de mandato, mas isso tinha todo um processo que até, né, o professor Caléo pode explicar pra gente, todo um processo que às vezes demorava bastante, e agora não, agora como é que vai funcionar isso? A mesa diretora da Câmara, ela vai poder, então, propor uma suspensão com base em algum acontecimento como esse, seja em uma comissão, seja no plenário, em qualquer lugar ali nas dependências da Câmara dos Deputados pode, então, propor ao Conselho de Ética essa suspensão do mandato e o Conselho de Ética terá um prazo de três dias úteis com prioridade sobre outras votações, outras deliberações ali do Conselho de Ética, terá, então, esse prazo, que é curto, de três dias úteis pra responder se concorda ou não com essa suspensão, e aí o parlamentar ou a mesa diretora vai poder recorrer, então, ao plenário também em relação a essa decisão. A gente acompanhando as imagens ali, deve ser bem difícil pros policiais legislativos, né, os policiais, tem a polícia do Senado, tem a polícia da Câmara também, a turma do Deixa Disso ali no meio, mas é muito difícil pro policial ter que chegar ali pra autoridade parlamentar, olha, senhor, senhora, por favor, não, vamos nos conter aqui, realmente não deve ser fácil, esses policiais aí na aposentadoria poderão escrever alguns livros só sobre essa história dos brigões ali no Congresso Nacional. É claro, a gente já teve muitos episódios, né, pouca gente sabe disso, mas até homicídio já teve dentro do Senado, dentro do plenário, mas agora todo mundo acompanha praticamente ao vivo todas essas brigas, pois não, Suane? É difícil não só pros policiais, como pra gente também que acompanha, né, sejam jornalistas, sejam pessoas ali, assessores que acompanham, né, esses debates, porque às vezes acaba sendo um debate em que você não discute de fato o mérito do projeto, e você acaba somente sendo aquela troca ali de farpas, né, troca de, não só de injúrias, como também, né, a gente sabe que em alguns momentos isso fica mais acalorado, então você percebe que você não consegue de fato debater o projeto em si e acaba tornando isso, levando isso pro lado pessoal, então é ruim não só pros policiais, né, como também pra gente que acompanha, né, esse clima todo, pra população também que tem acompanhado, como você colocou, com mais frequência, essas transmissões ao vivo, em especial, né, de temas que dividem, né, a sociedade, sendo que essas leis valem, né, pro Brasil como um todo. Professor Kalel Dornaika, eu vi durante a votação dessa medida, alguns deputados ali criticando a iniciativa da mesa de avançar com essa proposta, dizendo que se adotasse, então, uma outra medida pra fazer, entre aspas, o Conselho de Ética funcionar, porque no pano de fundo dessa história toda, do avanço dessa medida, está a suposta inércia do Conselho de Ética, e aí eu pergunto, o que que está certo, o que que está errado nessa história, não deveria ser, então, o Conselho de Ética atuando nos moldes do que já estava previsto no regimento da casa? Ótima questão. Vamos entender bem essa matéria se a gente comparar o que a gente tinha antes com o que a gente vai ter agora. Então, essa questão de suspensão do mandato do parlamentar, ela sempre existiu, ou melhor dizendo, ela existe desde 2001, que quando foi modificado o código de ética do regimento, e a partir do regimento interno, e foi criada essa previsão de que os mandatos fossem suspensos por seis meses. A cassação, né, que é a perda de mandato, existe até há mais tempo. Mas, a partir de 2001, essa previsão de suspensão sempre existiu. O caso é que a gente sabe que uma comissão de ética que se pretenda a suspender o mandato, ela tem os seus ritos, ela tem os seus processos, ela não vai tomar uma decisão dessa de uma hora para outra. Então, o próprio regimento interno traz toda uma tramitação. Seria aliviando a nossa parte dizer que a comissão de ética é morosa, ou ela é muito atrasada, que ela emperra esses processos. Faz parte da própria processualidade, faz parte do rito de que sejam colhidas as provas, de que seja aberto o prazo para defesa, para que o deputado possa se explicar, para que ele possa comparecer em uma oitiva e dar as suas razões, para evitar que o seu mandato seja suspenso. Mas, veja, isso é o que a gente tinha até ontem, né, até o dia 12, quando foi publicada a resolução número 11 de 2024. A partir de agora, o que a gente tem é esse mesmo rito, ou seja, a gente continua a ter o rito da comissão de ética, que pode suspender o mandato do parlamentar, mas a mesa ganhou uma espécie de liminar, vamos colocar assim, como a Suani bem colocou, uma espécie de atalho. Ela consegue agora propor para essa comissão de ética, que de uma forma muito célere, em três dias, ela decida por uma suspensão cautelar do mandato. Então, cautelarmente, pode ser suspenso o mandato. Veja, essa medida, ela é diferente da perda do mandato e é diferente também da suspensão, vamos colocar assim, peremptória, final desse mandato. Então, foi uma forma de você coibir essas atitudes que estavam acontecendo aí no Congresso, nos bastidores, de uma forma que você desse um, chega para lá, que você desse um susto no parlamentar, mostrando para ele que, olha, a partir de agora, o rito vai ser célere. A partir de três dias, você pode ficar suspenso ou não, de uma forma muito imediata. Suani Guerreiro, e não é só suspensão, né? Tem verba de gabinete, o uso do gabinete. Exatamente, Jesus, que eu ia perguntar também para o professor Kalel também, não só essa questão dessas consequências em relação a essa suspensão do mandato, como também se há alguma possibilidade de questionamento disso, ou se não, já que essa decisão, ela pode ser, os parlamentares podem recorrer também ao plenário ali da Câmara dos Deputados, se essa possibilidade, ela também exime, né, essa possibilidade de judicialização desse caso. Excelente questão, Suani. Dá oportunidade para a gente lembrar que essa resolução, ela foi talhada de um modo que, a partir do momento que seja decidido pela suspensão, há o recurso. Então, o deputado processado pode recorrer. E não só ele, a mesa também pode recorrer se o pedido de suspensão do deputado for negado. Então, você tem aí uma espécie de instância recursal, né, que no caso vai ser o plenário, que vai votar por maioria absoluta, para evitar ou para concretizar a cassação. Quanto à judicialização, ela sempre existe. A gente sempre tem a oportunidade de judicializar os atos administrativos, mas a gente tem que reconhecer que o poder judiciário, dificilmente ele se miscui em matérias parlamentares, porque envolve aí uma separação de poderes que normalmente é respeitado. Mas sempre está aberta a judicialização nos casos de abuso, nos casos de patente fraude, nos casos de ficar evidenciado algum abuso de direito, alguma violação da lei ali. E aí, eu também já aproveito, né, quais são as consequências, de fato, de você ter uma suspensão do mandato? Como vocês já até anteciparam, a suspensão do mandato é uma medida bastante gravosa para o deputado. O suplente dele não assume, é o primeiro ponto que a gente tem que pontuar, porque dessa forma o partido acaba ficando com um voto a menos na bancada. E ele tem suspenso o seu salário, né, a verba de gabinete, que é usada ali para todo o pagamento dos assessores, toda a administração ali do mandato, e o próprio gabinete, com a estrutura física, ele também fica à disposição ali para ser usado de outra forma ao longo de seis meses. Então, ficam com 512 votos ali. Exatamente. Não assumem o suplente e não tem alternativa. Um deputado a menos. A gente já viu isso? Em alguma outra situação? Olha, eu confesso que o meu conhecimento sobre política que faz política é menor do que o meu conhecimento a respeito do direito em si. Mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, pensar no caso de alguns casos de perda de mandato, né, Daniel Silveira, provavelmente, deve ter levado a isso, na oportunidade de cassação do mandato dele com o deputado. É, Jesus, inclusive eu conversei com alguns parlamentares e alguns poucos ali que foram contrários à medida, porque a gente vê por parte dos que concordaram, né, que aprovaram, vem essa preocupação com a imagem do parlamento, com a degradação mesmo, né, da imagem devido a esses bate-bocas frequentes, né. Então, a gente vê de um lado essa preocupação e, por outro lado, a gente vê também uma outra preocupação no sentido de que, dependendo de quem fizer parte ali da mesa diretora, que a gente sabe que não é só o presidente, tem os secretários, tem os suplentes, e a preocupação de alguns parlamentares em dizer o seguinte, ó, a nossa preocupação é que isso seja usado, de certa forma, como uma forma de perseguir ali alguns parlamentares que forem contra algum ato da mesa diretora ou se posicionarem de forma, né, mais firme em relação a isso. Então, alguns parlamentares que foram contrários aí à matéria estavam questionando justamente isso, se isso podia também ser usado para desfalcar, de repente, né, o voto de algum partido em alguma votação também mais importante, mas o fato é que, como há essa possibilidade de recurso ao plenário, entendeu-se por parte da maioria ali, né, dos presentes na sessão, né, que foram 400 votos a 29, somente 29 contrários, então, que entenderam que, como há essa possibilidade de recorrer ao plenário, então, essa possibilidade de ter alguma espécie de perseguição ali, ela seria mais, seria diminuída, seria mais exígua, ali, né, no momento, né, das vésperas de votações importantes, etc., e que seria realmente mais uma forma, né, um ato para evitar que essas brigas ocorressem ou ocorram, né, dentro de comissões, principalmente, que é onde elas principalmente ocorrem hoje em dia. É isso, Soane Guerreiro e Caléu, Caléu Dornaica, membro da Abradep, olha, eu tinha, eu queria fazer mais algumas perguntas aqui, porque quando a gente fala dessas brigas entre parlamentares aqui, o assunto vai longe, inclusive, o Afonso Benítez, aqui, nosso coordenador aqui da redação, o grande especialista nos assuntos referentes ao Congresso Nacional, lembrou aqui o próprio Chiquinho Brasão, hein, deputado federal, ele não está votando, é o Domingos ou o Chiquinho? A gente sempre confunde os irmãos Brasão, é o Chiquinho ou o Domingos? Vocês cheguem a uma conclusão. É o Chiquinho. É o Chiquinho. É o Chiquinho, hein, produção? É, Domingos é o irmão dele, foi deputado estadual e integrante do Tribunal de Contas lá. A gente ainda vai aprender quem que é o Chiquinho e quem que... O jornalista faz assim, os irmãos Brasão, os irmãos Brasão, enfim, que são suspeitos de mandar, encomendar a morte de Marielle Franco. Ele não está com o mandato suspenso, né, mas como ele está preso, obviamente, não está votando, na prática, é a mesma coisa. Calé Odornaica, membro da Abradep, Sônia Guerreiro, nossa repórter de política de Congresso Nacional, agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Calé, até a próxima. Obrigado, prazer em estar com vocês. Obrigado, minha amiga Sônia, até a próxima.